É som, é sucesso! Eu não vou negar que sou louco como você Sou maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar sem você Tudo é saudade, você traz felicidade Eu não vou negar Vai, plateia, contigo aí Eu não vou negar Você é meu doce véu Meu pedacinho do céu Eu não vou negar Você é minha doce amada, minha alegria Meu ponto de fada, minha fantasia Mas diz que eu preciso pra se prever Eu sou seu apaixonado de alma transparente Um pouco alucinado, nem conseguente Um caso complicado de se entender É o amor Que mexe com a minha cabeça e me deixa assim E faz eu pensar em você e esquecer de mim E faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor 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 Tchau, tchau.